Pra eliminar, gente, esse mofo da parede, eu vou fazer uma misturinha de água com água sanitária. Tô usando essa água sanitária aqui, ó, que ela é uma água sanitária já perfumada. E eu coloquei nesse borrifador aqui, que era de um negócio que eu tinha comprado pra mofo, pra mofo. Mas ele não funciona, não presta mesmo. Então se você mora aqui na Europa, não compre porque não é bom. Aí tinha acabado, eu precisava desse borrifador, eu coloquei aqui metade de água sanitária e metade de água, pra não ficar tão forte. O que eu vou fazer vai ser espirrar contra esse mofo. Tem gente que espirra, né, e deixa lá, e aí o mofo sai todinho. Isso funciona também, mas eu vou tá passando uma bucha por cima e vou tá lavando ela pra sair o mofo. Porque essa tinta que eu pintei essa parede, eles falaram pra mim que era tinta lavável, mas não é lavável. Quando eu for tirar o mofo, vocês vão ver que a tinta vai sair junto. Então aí depois que eu tirar, eu vou ter que fazer um retoque, né, eu vou ter que dar uma pintada por cima pra remover essas manchas, né. Até quando chegar o verão, porque aqui tá inverno, pra gente decidir mudar a cor do quarto e colocar uma tinta anti-mofo. E também colocar uma tinta que seja lavável, né, porque se aparecer a gente tira e não precisa ficar só retocando. Então e agora eu vou tá fazendo isso, vocês vão tá vendo aí na velocidade, né. Use luvas, gente, porque o mofo ele provoca muita alergia na gente, é uma coisa assim muito chata. E esse mofo aqui, ele apareceu em giro de poucos dias, porque como vocês sabem, aqui é um lugar muito úmido. Eu sempre tive problemas de mofo na minha casa. Aí eu vou tá limpando e depois, né, quando começar de novo o período chuvoso, infelizmente vai aparecer. Isso aqui não é uma coisa que você vai fazer e não vai ter mais. Porque o mofo ele é causado de alguma infiltração que você tenha na sua casa, de alguma umididade. Então isso aí vai ser só o pedreiro mesmo que vai poder arrumar. Porque aqui no caso nossa vai ter que isolar a parede, né, mais pra frente. Mas por enquanto essa solução aqui é muito boa porque ajuda, né, a não aparecer rapidamente esse mofo. Vai demorar um pouco aí pra ele aparecer. Então é uma dica boa. Se você souber de alguma coisa aí, pode também tá falando pra mim nos comentários. Então vamos lá. Então gente, eu limpei ali, vocês podem ver o mofo, esse pedaço aqui só, né. Aí, no caso, como na minha parede tinha muito, eu fui espirrando, passando a bucha pra sair, né. Vocês podem ver que ficou manchada a parede. Porque eu falei que a tinta, né, esses pinguins que vocês estão vendo aí é do glitter. Porque eu tinha pintado essa parede com glitter. E essa parte aí é a parte que era antes, que ela era azul. Aí ficou manchada sim. Isso aí é mancha. Não é mais mofo, isso aí é mancha de tanto limpar, né. Agora, depois que limpar tudinho, eu vou dar um retoque e vou deixar pra vocês a foto como é que ficou antes e depois. Então agora eu vou terminar de limpar todo o resto e depois eu mostro pra vocês tudo limpo. Então agora eu vou deixar de limpar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí